A rainha dos paredões chegou papai Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá encosta Que assim você me deixa louca E faz assim De um jeito com sabor te quero Mas sem fim Não fala nada e vem Que hoje tô afim Não tô na intenção de ter você Pra mim, só pra mim Hoje você não está Hoje vem cá nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Hoje você não escapa Hoje vem cá nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Hoje eu quero te pegar gostoso Hoje vou te pegar bem gostoso Vou te dar porquezinha papai Tá com medo é? Vem, vem Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá encosta Que assim você me deixa louca E faz assim De um jeito com sabor te quero Mas sem fim Não fala nada e vem Que hoje tô afim Não tô na intenção de ter você Pra mim, só pra mim Hoje você não escapa Hoje vem cá nossa festa é hoje Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje você não escapa Hoje vem cá nossa festa é hoje Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Aqui quem manda sou eu papai Vou te dar porquezinha Vem, vem Tá com medo é?